E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo de crochê aqui no meu canal. Se você não tiver inscrito no nosso canal, inscreva-se pra você receber os próximos vídeos de crochê e também de ponto cruz. No vídeo de hoje, eu vou fazer mais um biquinho bem simples pra você que está aprendendo a fazer crochê. A linha que eu vou utilizar hoje é a Camila 1000. Essa aqui é a cor 142. E a agulha que eu vou utilizar é a número 1.25. Aqui eu vou começar no cantinho do meu tecido. Esse aqui é um paninho de prato, olha só. Então eu pego minha linha aqui, furo um buraquinho aqui no canto do tecido, Pego o fio Aqui eu posso dar um nozinho Pra prender meu fio aqui no tecido Depois que eu dei o nozinho, eu coloco minha agulha aqui no mesmo buraquinho Puxo o fio E agora eu faço quatro correntinhas Uma Duas Três E quatro Vem aqui no canto do tecido Furo aqui o cantinho dele Aqui assim Agora eu faço um ponto baixo aqui Olha, puxo o fio Mais uma vez Tá vendo? Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas Uma Duas Vou medir aqui mais ou menos um centímetro E vou colocar aqui Saiu lá embaixo Pego o fio Volta Pega novamente em cima E fecha Essa aqui é a cercadura Vamos fazer mais uma vez Então faz duas correntinhas Uma E duas Mede aqui Coloca aqui no tecido Pega o fio lá embaixo Olha Volta E aqui na frente Pega novamente E passa por dentro aqui Tá vendo? Esse processo Você vai fazer até o final do seu tecido aqui Na pontinha, tá bom? Eu já fiz aqui algumas cercaduras São nove cercaduras Contando aqui com a primeira Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Eu tô fazendo esse tamanho Porque é só pra mostrar pra vocês Como que é feito o bico Nesse pano Mas quando você estiver fazendo No seu pano No seu tecido Você tem que fazer Você tem que fazer Essa cercadura aqui Até o final do seu tecido Tá bom? Eu só tô colocando desse tamanho Pra aula não ficar muito longa Então vamos imaginar Que essa cercadura aqui Ela seja a última Aqui no cantinho Tá? Então vamos imaginar Que seja a última A gente vira o tecido agora Pro outro lado Olha só Então vira aqui pra direita Tá vendo? Aqui é como se fosse o canto Do tecido É como se ele fosse ficar assim Entendeu, pessoal? Agora aqui eu vou fazer Quatro correntinhas Uma Duas Três E quatro E agora Eu vou fazer um ponto alto Pegando aqui meu fio Olha só E coloco aqui nesse Nessa cercadura aqui Coloco bem no meio Puxo Pego novamente Passo aqui por baixo Olha só Olha Mais uma vez Vai ficar Como se fosse um quadradinho Aqui, tá vendo? Duas correntinhas Uma Duas Pego o fio Coloco aqui dentro Estamos chegando aqui no finalzinho Faz duas correntinhas Depois das duas correntinhas Pego o fio Vem aqui no cantinho Olha só Finaliza aqui com O ponto alto Certo? Então chegou aqui no último ponto Vira novamente o tecido aqui Olha só Depois que você virou Você faz uma correntinha E agora Faz um ponto baixo aqui dentro Pronto Fez o ponto baixo aqui dentro Agora faz duas correntinhas Uma E duas E agora faz um ponto alto Pega o fio Agora aqui você vai pular Esse ponto alto aqui E você vai colocar nesse segundo ponto alto Então coloca aqui a agulha dentro dele Olha só Pega o fio Pega o fio novamente Passa por baixo Tá vendo? Ficaram duas linhas na agulha Agora aqui você não vai finalizar o ponto alto ainda Você vai fazer novamente outro ponto alto Então você vai pegar o fio Olha só E colocar no mesmo buraquinho Colocou Puxa Tá vendo? Pega o fio novamente Passa por baixo Olha Agora ficaram três fios na agulha Agora você vai pegar o fio novamente E passa por dentro dos três Tá vendo? Ou seja Aqui nessa região você fez dois pontos altos Fechado no mesmo Na mesma região Agora faz três correntinhas Uma Duas E três E agora Você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui No meio Então São dois pontos altos fechados no mesmo lugar Pega o fio Coloca aqui dentro Puxa Pega o fio novamente Passa aqui por dentro Tá vendo? Ficaram dois fios Pega o fio novamente Passa aqui por dentro Puxa Pega o fio novamente Passa por baixo dos dois Olha só E agora sim Fecha os dois pontos altos Pronto E agora mais uma vez Então São três correntinhas Uma Duas E três Pega o fio Olha só E coloca novamente aqui dentro Ou seja Nesse espaço aqui Nesse ponto alto aqui A gente vai colocar seis pontos altos Coloca Puxa Pega o fio Passa por baixo aqui dos dois Olha só Ficaram dois fios na agulha Pega o fio novamente Coloca aqui dentro Puxa o fio Pega novamente Passa por baixo Olha só Dos dois Agora ficaram três fios na agulha Finaliza aqui E fecha os dois pontos altos Agora faz duas correntinhas Uma E duas E agora Pulando aqui Esse ponto alto Você vai fazer um ponto baixo Nesse aqui Nesse próximo aqui Vem aqui Puxa o fio Pega novamente o fio aqui Passa por dentro Olha Vai ficar assim Tá vendo? Agora aqui você repete o mesmo processo Então você faz duas correntinhas Olha Uma Duas Pega o fio Pula Esse aqui Vem pro próximo Olha só E começa tudo de novo Faz aqui o ponto alto Faz o primeiro e não fecha ele Pega o fio Coloca aqui dentro Faz a primeira parte do ponto alto Olha Ficaram três fios na agulha E agora fecha ele Tá vendo? Agora aqui são Três correntinhas Como aqui Então fez as três correntinhas Agora faz os dois pontos altos Pega o fio Coloca aqui dentro Puxa Pega o fio novamente Passa por baixo aqui dos dois Olha Ficaram dois fios na agulha Não fecha o ponto ainda Pega o fio Coloca aqui dentro Puxa Pega novamente Passa por baixo dos dois Dois E agora sim E agora sim fecha os dois pontos altos Olha Tá vendo? E faz mais uma vez Então são três correntinhas Uma Duas E três Pega o fio Coloca aqui dentro Puxa Pega o fio Passa por baixo dos dois Olha só Ficaram dois fios na agulha Pega o fio novamente Coloca aqui dentro Puxa Pega o fio Passa por baixo dos dois Olha só Ficaram três fios na agulha Puxa E agora sim fecha os dois pontos altos Olha Tá vendo? Agora aqui você faz Duas correntinhas Uma Duas Pula esse aqui E vem pro próximo Esse aqui é bem no cantinho Então você pode fazer assim Faz aqui um ponto Baixo Olha só Agora vamos fazer a próxima carreirinha Vira o tecido pro outro lado Assim Depois que você virou o tecido Faz uma correntinha Olha só E agora Faz aqui um ponto baixo Em cima desse outro ponto baixo aqui Coloca a agulha Puxa o fio Ó Fica assim Agora faz duas correntinhas Uma E duas Vem aqui nesse espaço Olha Nesse espaço aqui Tá vendo? Entre os pontos altos E faz aqui um ponto baixo Então coloca a agulha dentro dele Olha só Puxa o fio Faz aqui O ponto Baixo Faz três correntinhas Uma Duas E três Agora aqui faz outro ponto baixo No mesmo buraquinho Nesse mesmo espaço Nesse mesmo espaço na verdade Aqui Ó Outro ponto baixo Tá vendo? Vai ficar essa bolinha aqui dentro Desse espaço Agora faz mais três correntinhas Uma Duas E três Pula aqui esses Esses dois pontos altos E faz aqui E faz aqui nesse espaço E faz aqui nesse espaço Um ponto baixo Então coloca a agulha Puxa o fio E fecha Tá vendo? Fizemos mais uma bolinha Agora Faz novamente Três pontos Correntinhas Uma Duas E três Vem aqui no mesmo espacinho Coloca aqui dentro Puxa o fio E faz outro Ponto baixo Tá vendo? Olha que legal Olha que bonitinho Agora aqui faz duas correntinhas Uma E duas Vem aqui nesse espaço Aqui do meio Olha Nessa junção aqui E faz um ponto baixo Aqui Olha Fica entre os dois As duas florzinhas Colocou aqui dentro Puxa Faz o ponto baixo Tá vendo? Agora é só repetir o mesmo processo Que você fez aqui Nesse primeiro aqui Então são duas correntinhas Uma Duas Depois que você fez as duas correntinhas Coloca aqui dentro Faz aqui O ponto Baixo Agora aqui faz As três correntinhas Uma Duas E três No mesmo buraquinho aqui Faz outro ponto baixo Puxa o fio Pronto Agora mais três correntinhas Uma Duas E três Pula aqui esses dois pontos altos E coloca aqui dentro Olha Fez outro ponto baixo aqui Faz três correntinhas Uma Duas Duas E três Aqui no mesmo espaço Olha Coloca aqui Fez O ponto baixo Olha que legal E agora Pra finalizar Faz duas correntinhas Uma Duas E finaliza aqui Nessa região Olha Aqui Com um ponto baixo Coloca a agulha Puxa o fio Finaliza Olha que bonitinho Que ele fica Pra você arrematar Você pode vir andando aqui Com eles Com ele Fazendo pontos baixos Aqui Na lateral Faz mais um aqui Pronto Chego aqui Nessa região Puxa aqui O seu fio Pra não desmanchar Agora você vem com a agulha Aqui dentro Assim Sai aqui no tecido Olha só Agora enrola Aqui na ponta Da linha Algumas vezes Opa Ó Enrolou aqui Algumas vezes Bem preso Tá vendo Depois que você Enrolou Puxa aqui a agulha Com cuidado Ó Pra ela sair aqui Ó Dá uma arrumadinha aqui E corta o fio Olha que legal Fica muito bonitinho Esse bico Bom pessoal Espero que você tenha gostado Ele é um biquinho muito simples Muito fácil Muito fácil mesmo Aqui no meu tecido Eu fiz só esse tamanho Como eu já falei Pra não ficar muito longa a aula Mas você vai fazendo ele todo né Se você ficou com alguma dúvida Deixe um comentário pra mim aqui Que eu vou ajudar você Compartilhe esse vídeo Com seus amigos e amigas No seu facebook No seu blog Na sua página Pra que outras pessoas Aprendam a fazer esse biquinho aqui Adicione esse vídeo A seus favoritos Aqui no youtube E pra finalizar Não esqueça de clicar no joinha Porque ajuda bastante Na divulgação do vídeo Ok Muito obrigado Por você ter assistido O meu vídeo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau